Capítulo 19 No dia seguinte, abriu-se uma nova cena em Longburn. Mr. Collins fez a sua declaração em regra, tendo resolvido agir sem mais perda de tempo, pois a sua licença expirava no sábado seguinte. E como não o embaraçassem certas delicadezas de sentimentos, fez o pedido com todas as formalidades que supunha indispensáveis à transação. Pouco depois da primeira refeição, encontrando juntas Elizabeth, Mrs. Bennet e uma das irmãs mais moças, ele se dirigiu à mãe com as seguintes palavras. Posso esperar, minha senhora, que se entenda com sua filha Elizabeth para solicitar-lhe em meu nome a honra de uma audiência privada esta manhã? Antes que Elizabeth, corando de surpresa, tivesse tempo de responder alguma coisa, Mrs. Bennet respondeu espontaneamente. Oh, sim! Pois não, certamente. Tenho certeza de que Lizzie terá grande prazer. Acredito que ela não fará nenhuma objeção. Venha, Kitty, vamos lá para cima. E apanhando os seus trabalhos, ela se afastara apressadamente, quando Elizabeth exclamou. Não vá já, mamãe. Peço-lhe que não vá embora. Mr. Collins terá que me desculpar. Ele não tem nada a me dizer que os outros não possam ouvir. Eu vou também. Não, não. Que tolice, Lizzie. Desejo que você fique onde está. E, como Elizabeth, com olhares embaraçados, parecesse realmente disposta a fugir, ela acrescentou. Lizzie, eu insisto que fique e ouça o que Mr. Collins tem a dizer. Elizabeth não podia se opor a uma tal injunção. Depois de refletir um instante, achou que seria realmente melhor acabar com aquilo o mais depressa possível. Tornou a sentar e, aplicando-se ao trabalho, procurou disfarçar a agitação e a curiosidade. Assim que Mrs. Bennet e Kitty se afastaram, Mr. Collins começou. Acredite, minha cara Miss Elizabeth, que a sua modéstia, longe de prejudicá-la, acrescenta mais uma às suas outras perfeições. A senhora teria sido menos adorável aos meus olhos se não tivesse havido essa pequena resistência. No entanto, permita que lhe assegure que tenho a permissão da sua respeitável mãe para este empreendimento. A senhora dificilmente poderá ignorar o verdadeiro sentido das minhas palavras. No entanto, a sua natural delicadeza pode levá-la a dissimular. As minhas atenções foram marcadas demais para serem mal compreendidas. Quase desde o primeiro momento em que entrei nesta casa, escolhi-a para a companheira da minha vida futura. Antes de me deixar levar pelos meus sentimentos a este respeito, talvez convenha dizer-lhe as razões que tenho para me casar e, além disso, os motivos que me trouxeram com o propósito de escolher uma esposa. A ideia de que Mr. Collins, com toda a sua solenidade, pudesse ser levado pelos sentimentos provocou no espírito de Elizabeth tamanha hilariedade que ela não pôde utilizar a curta pausa que se seguiu a fim de procurar detê-lo. Ele prosseguiu. Minhas razões para casar são Primeiro, penso que é uma obrigação de todos os pastores que se encontram em boa situação, como eu, dar bom exemplo à sua paróquia. Em segundo lugar, estou convencido de que isto contribuirá grandemente para a minha felicidade. E o terceiro motivo que eu devia, talvez, ter mencionado primeiro é o conselho e a expressa recomendação da muito nobre senhora que eu tenho a honra de chamar de minha protetora. Duas vezes ela condescendeu em dar-me a sua opinião sobre este assunto, sem que eu lhe pedisse. E, na noite que precedeu a minha partida de Hunsford, durante um jogo de cartas e enquanto Miss Jenkinson punha um tamborete sob os pés de Miss de Bourgh, Lady Catherine disse Mr. Collins, o senhor precisa se casar. Um pastor como o senhor tem a obrigação de se casar. Escolha uma mulher educada. É o que lhe peço. E, para seu interesse, escolha uma pessoa ativa, útil, que não tenha sido mimada pelos pais, mas que saiba administrar uma casa com economia. Encontre uma pessoa nessas condições o mais depressa possível. Traga-a para Hunsford e eu irei visitá-la. Permita-me, a propósito, observar minha encantadora prima, que não considero a atenção e a amabilidade de Lady Catherine uma das menores vantagens que estão em meu poder oferecer-lhe. O seu espírito e a sua vivacidade a tornarão aceitável aos olhos de Lady Catherine. Especialmente se combinar estas qualidades com a veneração e o respeito que a posição de Lady Catherine hão de provocar inevitavelmente em seu espírito. Isto quanto a minha opinião geral a favor do matrimônio. Resta-me explicar porque lancei as minhas visitas sobre Longbourn, de preferência ao lugar onde resido, em que posso lhe assegurar encontraria muitas moças encantadoras. Mas o fato é que, sendo eu herdeiro do seu honrado pai, que, no entanto, pode ainda viver longos anos, achei que era do meu dever escolher uma esposa entre as suas filhas, para que o prejuízo destas pessoas possa ser menor possível quando aquele triste acontecimento tiver lugar, o qual, entretanto, como eu já disse, pode demorar ainda muitos anos. Este foi o meu motivo principal, minha estimada prima. E estou certo de que ele não me diminuirá aos seus olhos. E agora nada me resta senão lhe exprimir, na linguagem mais apaixonada, a violência da minha afeição. Sou perfeitamente indiferente à fortuna, e não farei nenhuma exigência dessa natureza a seu pai, pois sei perfeitamente que ela não poderia ser atendida. Sei também que as mil libras e 4%, que só serão suas depois da morte de sua mãe, são tudo o que a minha prima tem direito. Sobre esse assunto, portanto, eu me conservarei silencioso. Pode ficar certa de que nenhuma observação pouco generosa atravessará os meus lábios depois que nos casermos. Tornava-se agora absolutamente necessário interrompê-lo. O senhor está se precipitando, exclamou Elizabeth. Esquece que ainda não lhe dei uma resposta. É o que vou fazer sem mais perda de tempo. Aceite os meus agradecimentos pela honra que está me dando. Creia que o aprecio devidamente. Mas é-me impossível fazer outra coisa se não recusar. Não é preciso que me ensine, replicou Mr. Collins com um largo gesto da mão. Que as moças costumam rejeitar as propostas do homem que secretamente tenciona o aceitar da primeira vez em que são feitas. E que, às vezes, a testa recusa se repete duas ou três vezes. Portanto, não estou absolutamente desencorajado pelo que acabou de dizer e espero, dentro, em breve, conduzi-la ao altar. Digo-lhe sinceramente, exclamou Elizabeth, que a sua esperança me parece extraordinária depois da minha declaração. Asseguro-lhe que não sou dessas moças, se é que existem, que cometem a ousadia de arriscar a sua felicidade, confinando nas possibilidades de um segundo pedido. Minha recusa é perfeitamente séria. O Senhor não me poderia tornar feliz. E estou convencida de que sou a última mulher do mundo capaz de fazê-lo feliz. Mas, creio até que, se sua amiga Lady Catherine me conhecesse, me acharia, sob todos esses aspectos, mal qualificada para essa situação. Se eu tivesse certeza de que Lady Catherine pensaria assim, disse Mr. Collins muito gravemente, mas não posso crer que sua senhoria desaprove a minha escolha. E pode ficar certa de que, quando tiver a honra de tornar-a vê-la, falarei com todo entusiasmo na sua modéstia, economia e outras estimáveis qualidades. Aseguro-lhe, Mr. Collins, que todos esses elogios serão desnecessários. É preciso que me conceda a licença de julgar por mim mesma e me faça o favor de acreditar no que digo. Desejo que se torne muito rico e muito feliz. E, recusando-lhe a minha mão, faço tudo o que está em meu poder para auxiliá-lo a atingir os seus fins. Fazendo-me este oferecimento, já teve ocasião de mostrar a delicadeza dos seus sentimentos e pode, portanto, tomar posse da propriedade de Longburn quando o meu pai morrer, sem nenhum escrúpulo. O assunto pode ser considerado encerrado. E, dizendo essas palavras, Elizabeth se levantou e teria saído da sala se Mr. Collins não tivesse se dirigido a ela. Quando eu tiver a honra de lhe falar pela segunda vez deste assunto, espero receber uma resposta mais favorável. Longe de mim, no entanto, acusá-la de crueldade neste momento. Pois sei que é um costume do seu sexo rejeitar as primeiras propostas de um homem. E penso que me deu agora todos os encorajamentos compatíveis com a verdadeira delicadeza do caráter feminino. Realmente, Mr. Collins, gritou Elizabeth com vivacidade. O senhor me surpreende. Se o que eu lhe disse até agora pode lhe parecer um encorajamento, não sei de que maneira lhe exprimir a minha recusa de maneira a torná-la convincente. Peço licença, minha encantadora prima, para acertar a sua recusa apenas como uma questão de palavras. Minhas razões para acreditar nisto são, em suma, as seguintes. Não me parece que a minha mão seja indigna da sua pessoa. Nem, tampouco, a situação que posso oferecer-lhe. Minha posição na vida, minhas relações com a família de Berg e meu parentesco com a sua são circunstâncias que falam altamente em meu favor. Além disso, a minha prima devia tomar em consideração também que, apesar dos seus muitos atrativos, não é certo que outra proposta de casamento lhe seja feita. O seu dote é, infelizmente, tão pequeno que provavelmente contrabalançaria os efeitos da sua beleza e das suas qualidades. Devo, portanto, concluir que, ao me rejeitar, não está falando seriamente e prefiro atribuir a sua recusa ao desejo de aumentar o meu amor, deixando-me na incerteza de acordo com os costumes habituais das mulheres elegantes. Aseguro-lhe que não tenho quaisquer pretensões a esta espécie de elegância que consiste em torturar e atormentar um homem respeitável. Prefiro que me dê a honra de acreditar na minha sinceridade. Repito os meus agradecimentos pela grande honra que me deu, mas é-me inteiramente impossível aceitá-lo. Todos os meus sentimentos o impedem. Posso falar mais claramente, não me considere uma mulher elegante que tenha a intenção de atormentá-lo, mas uma criatura racional falando a verdade do coração. A minha prima é um encanto, exclamou ele, com um ar de desajeitada galanteria. Estou persuadido de que, depois de sancionadas pela autoridade expressa de seus excelentes pais, minhas propostas não poderão deixar de se tornar aceitáveis. Contra tal perseverança na vontade de se iludir, Elizabeth, nada poderia fazer. Imediatamente se levantou e saiu, determinada, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como suaves encorajamentos, a apelar para o pai, cuja recusa podia ser decisiva e cuja atitude Mr. Collins não poderia tomar como afetação e artifício de mulher elegante. Obrigado. 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 Obrigado.